Abertura Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Abertura Boa Vittim Chama, chama, chama essa novinha aqui Eu já colei na dela, vi que ela gamou na minha Chama, chama, o bagulho aqui tá bom O DJ só tá batido, a paredão aumenta o som Chama, chama, chama essa novinha aqui Eu já colei na dela, vi que ela gamou na minha Chama, chama, o bagulho aqui tá bom O DJ só tá batido, a paredão aumenta o som Depois que tomou todas as novinhas enlouquecer Eu levei ela pro motel e vejo o que ia acontecer Ela me jogou por baixo e eu botei ela por cima Foi só botadinha, foi só socadinha Foi encaixadinha, toda vez que eu tirava a novinha me pedia Bota na novinha, toma safadinha Toma na pouquinha, senta, vai me entrar no clima Começou a putaria Leve já o trator da brigadeira pra sua cidade DJ Felipson, o melhor do som automotivo Obrigado por assistir! 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 Obrigado por assistir!